Este programa é livre para todos os públicos. Câmara com vida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara com Vida, o programa de entrevistas aqui da TV Câmara e nesta edição eu tenho o prazer de receber aqui ele que é um caricaturista, ele é um cartunista, ele é editor de jornal, ele é editor de livros, ele é um podcaster, olha, é um artista aí completo, um artista gráfico completo, aqui estou com o meu querido amigo Érico San Juan, seja muito bem-vindo ao Câmara com Vida. Muito obrigado, meu quase chará, né? Meu quase chará. A gente brinca, né? Que é quase chará, né? Quase chará, que você é Érico e eu sou Érico, né? Exatamente. A gente se conhece desde os tempos de Honorato Faustino. Pois é, pois é. Olha só, faz tempo. A gente estudou nessa tradicionalíssima escola, né? Que, por sinal, o Honorato Faustino, eu fiquei sabendo há pouco tempo, foi professor do Sud Minúcio, da Escola Sud Minúcio. É. Então, tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Aqui em Piracicaba, todas as coisas se conectam. Isso. Érico, muito prazer em recebê-lo aqui, muito bacana a gente poder falar de 30 anos desse personagem que já é um personagem aqui da cidade, né? O Dito o Bendito. Dito o Bendito. O personagem que surgiu lá em 1993, nas páginas do Caderno de Domingo, do Jornal de Piracicaba. Queria que você contasse um pouquinho como que foi aquela conjuntura pra criar o Dito o Bendito. Bendito os 30 anos, né? Queria eu estar fazendo 30 anos, né? Mas como tudo, não é tudo possível nessa vida, né? Então, eu tive que aparecer primeiro pra, de alguma maneira, gerar um personagem que agora tá fazendo 30 anos. Fez 30 anos em 2023, né? Então, já já vai estar fazendo 31 anos, né? E eu tenho 33 de carreira, né? Olha só. Basicamente, ele marca o início da sua carreira, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você chegou no Jornal de Piracicaba, fazia já caricatura. Como que foi esse processo de criação do Dito o Bendito? Então, eu cheguei no Jornal de Piracicaba em 91 pra fazer as ilustrações do suplemento infantil, jornalzinho que existia, caderno pra criança, né? Esse tipo de caderno tem uma tradição na imprensa brasileira, porque foi no caderno infantil da Folha de São Paulo que, por exemplo, o Maurício de Souza apareceu. Em 1963. Então, é claro, ele já tinha sido repórter policial da Folha de São Paulo no final dos anos 50, né? Do século passado. Somos todos no século passado, né? E eu também surgi meio nessa tradição que a imprensa ainda tinha nos anos 1990 de fazer cadernos específicos com assuntos específicos. Um deles era o caderno infantil. Então, só que eu comecei um pouquinho antes no jornal O Instinto, jornal O Diário de Piracicaba, fazendo tirinhos de um peixinho chamado Leco. Como nós estamos em Piracicaba, acho que teve a ver, né? Rio e peixe tem... A gente respira meio esse ar, bebe dessa água, né? Exato. Literalmente. Foi literalmente. Aí eu fui fazer o peixinho no Diário de Piracicaba, que tinha uma página infantil chamada O Diarinho, em 1988. Fui ensaiar os primeiros traços lá. Você tinha 18 anos ali? No 88 eu tinha 12, 13 anos. Então foi bem moleque mesmo, né? Começou cedo. É. Aí o que acontece? Aí eu fui pro jornal O Diário de Piracicaba com o peixinho Leco, fazer as tirinhas, como colaborador em 1990. Aí em 91 me chamaram pra ser ilustrador dos problemas. Então eu tinha incríveis 15 anos de idade. Seria o menor aprendiz hoje em dia, né? Aí eu comecei a fazer... Continuei fazendo as tirinhas e também ilustrar o suplemento inteiro, o infantil. Aí em 93 me pediram uma tira adulta, pro caderno de domingo, como você falou. Então foi o Dito Bendito, foi um personagem que fugiu desse universo infantil, né? Uma tentativa de fazer até um traço diferente, assuntos diferentes, né? Sabe o que é legal você lembrar do Leco? Antes a gente já tá falando do Dito Bendito, mas você lembrou do Leco. E eu me recordo que a primeira referência que eu tive de um artista gráfico, que foi você, inclusive... Olha que legal. ...nas paredes do Norato Faustino, nos muros, né? Você lembra que teve aquele painel que você pintou no Norato Faustino? Eu me lembro que como eu acompanhava você já como criança ali, leitor de jornal, que sempre fui, no jornal eu me lembro que eu tinha essa referência, olha, o Érico também estuda no Norato, ele trabalha aqui no jornal. É, você veio de antes ainda, né? Essa referência anterior da escola, né? Que eu já tinha essa coisa de personagens, né? E eu me lembro desse painel que você pintou lá. A gente tá velho, cara, mas é legal contar essas histórias. Não, a gente não é velho, a gente é vintage. É vintage, é. E aí você foi criar o Edito e o Medito, quem que tava no jornal, quem que trabalhava com você na época, quem que era o seu editor, como que eram as pessoas que estavam ali, acho legal lembrar delas. De desenhinho, você não tinha ninguém, não. Era só você. Sabe o que que é? É que em 1987, o Cecília Elias Neto fundou a Província, que era um semanário, um jornal semanal de humor, que era meio uma espécie de versão caipira do Pasquim. E ele trouxe o Douglas Mayer, do Paraná, pra ser o ilustrador e designer da província. Aquilo lá foi uma coisa marcante pra mim. Que era um jornal lindo, assim, de ver. Como hoje se chama o design gráfico, né? Aquela coisa de você dar uma embalagem, vestir o jornal de uma maneira bonita, né? Como hoje tem a internet, que eu fiquei encantado com o design, que é hoje uma coisa clean, que você vê no celular. Mas o jornal você percorre, você abre, você vê cada detalhe. E cada página de um jornal é uma obra em si, né? Então a minha referência inicial foi essa, um cara do Paraná. No começo, uma das que tinha... Qual o nome dele mesmo, desculpa? O Douglas Mayer. Douglas Mayer. Que ele veio, o Cecília trouxe do Paraná pra fazer a província, né? As ilustrações, charges. E o Edson Antônio, claro, que atuou décadas nos jornais aqui de Piascaba. E que ele também era uma referência incontestável. Aí, volta a pergunta aí. É tanto o assunto, né? Aí eu perguntei com quem que ajudou você a elaborar o personagem, quem que trabalhava junto com você ali. É, então. Aí, o Douglas... Eu falei do Douglas Mayer porque quando eu entrei, se não me engano, não sei se ainda estava, mas um pouquinho antes de eu entrar, ele publicou charges no JP, no Jornal de Piascaba. Então também havia referência do Douglas Mayer de antes lá com o Cecília e um pouquinho no Jornal de Piascaba, porque ele publicou um curto período charges no JP. Se não me engano, ele ainda estava quando eu entrei em 1991, no jornalzinho. Então, só que ele não trabalhava no jornal, ele colaborava. Não sei de que maneira ele colaborava lá, mas enfim. Havia o Edson Antônio e o Douglas Mayer, que eram colaboradores. Depois que entrou o Erasmo, o Erasmo Spadotto, que é chargista, foi chargista há décadas do JP. Eu entrei primeiro, mas tinha esses dois, o Douglas e o Rontani, como referências do jornal como colaborador. Para trabalhar lá mesmo como funcionário e bater cartão, era eu, né? Então a gente fez primeiro. Eu desci bastante em quadrinhos, né? Como eu falei do Leco, pelos quadrinhos eu entrei, né? Entendi. No jornal, fazendo o suplemento infantil. E aí, para construir o personagem, né? Como que foi, para você imaginar a personalidade dele, quais foram as referências que você buscou, o que você queria atingir na época. A gente tinha, né? O Brasil era um outro país, né? A sociedade era outra. É, parecido com hoje, né? De alguma maneira, né? Muita coisa parecida, mas muitas coisas diferentes também. Mas como que você buscou essas referências para fazer essa personalidade do Dito Bendito? É, no caso do Dito, foi em novembro de 93, foi a primeira artinha. Acho que foi publicado no Jornal de Domingo, que é o caderno semanal de variedades do Jornal de Prescá. Eu gostei, sempre gostei muito de música brasileira. Então eu peguei como referência a figura mítica do malandro carioca, com a camisa listrada, com o chapéu coco e uma pessoa, um sambista, né? Então eu peguei primeiro essa referência como base no desenho. Ele foi, por algum tempo, preso a esse estereótipo, depois ele foi variando. Comecei a dar amigos para ele, o amigo do happy hour, a esposa que às vezes enchia a paciência dele e ele também enchia dela, coisas assim. E aí, com o tempo, eu vi que era legal envelhecê-lo, porque os personagens de quadrinhos, geralmente eles são, se fincam, assim, uma idade, uma idade, por exemplo, a Mônica até hoje é a menininha de 8 anos com vestidinho vermelho, né? Está com 60 anos e está assim ainda. Embora hoje tenha versões de Mônica jovem, Mônica, o Maurício até fala de fazer uma Mônica de terceira idade, né? Mas o Dito, ele foi envelhecendo ao longo das temporadas, assim, entre aspas, que eu fazia dele, né? E esse envelhecimento também passou por diversos momentos do Brasil, né? Como que, de que maneira você vê essas transformações a partir da lente do Dito Bendito? É, o Dito é aquele tipo de rabugento que sempre tem uma tirada na ponta da língua, às vezes, o mal-humorado que se torna engraçado, né? Todo mundo tem alguém, assim, na família. Rabugento. Rabugento. Mas acaba virando o tiozinho do churrasco, que, às vezes, é o cara que é o mal-humorado, mas ele tem lá as razões dele, às vezes, ele tem razão em muita coisa, mas ele é aquele jeitão que acaba virando engraçado, né? Então, é, que é muito comum, né? O cara que ele tenta ser levado a sério, mas não consegue, né? Não, não por causa do jeitão que vira uma coisa folclórica, né? Porque não dá pra levar a sério alguém que é rabugento o tempo todo. Você vai ficar se bravejando, às vezes, tem, como eu falei, tem as suas razões, tem razão, mas não dá pra levar a sério, porque o cara, como ele se leva a sério, fica engraçado. Mas aí eu vou fazer uma pergunta bem capciosa agora. Vamos ver. O que o Dito tem de você lá? Pode ter isso, por exemplo. Porque cartunista é metido a ser intelectual, sabe assim? Principalmente quem faz charge. Eu não, meu foco não é charge, mas a coisa de observar o mundo o tempo todo, de sempre ter uma observação a respeito de coisas pontuais ou não, pode tornar a gente meio chato aos olhos do mundo, na convivência, né? Sim. Então, só que o humor, ele tem o poder de amenizar o que pode ter de pesado na nossa observação a respeito da realidade, que não é fácil pra ninguém, né? Claro. Não é. E no ano passado, né, quando você foi comemorar os 30 anos aí da publicação, na primeira vez que o Dito Bendito apareceu na imprensa e apareceu pra cidade, você fez uma exposição em que trouxe o Neto Beto, que é o neto do Dito Bendito, né? É. Por que que você teve essa ideia e como que surgiu essa coisa de trazer um neto dele, né? E pra ter esse diálogo, né? Como que foi esse processo de criação aí? É, desde os primeiros anos da pandemia, eu tive a ideia de transferir o Dito pra internet. Então, eu fiz um perfil no Instagram, arroba Dito Bendito, que eu comecei a fazer tiras inéditas. E como ele sempre, a cada fase, ele envelhece, eu pensei, já fiz tiras dele e interagindo com o filho dele, que era o Tião. Aí não tem rima. Tião, o filhão, sei lá. Aí o que acontece? O que que poderia ter de novidade numa temporada pra colocar ele nos novos tempos? Mesmo ele sendo o Dito de sempre, né? O Bendito de sempre. Pensei, vou colocar o Neto. E como hoje pouca gente se fala sem ser no celular, é só no zap zap da vida. Então, eu pensei em fazer sempre ele conversando, mas sempre no celular com o Neto. Então, sempre ele aparece o Dito na tirinha, mas o Neto jamais vai aparecer fisicamente na tirinha. Tá sempre na tela. Sempre na tela. E muito do diálogo deles é esse conflito de gerações, que o avô sempre acha que ele tá certo e o Neto também. Os dois são certos, o Dito tá certo e ele acha, o Neto também tá certo. Como eu falei, cada um tem as suas razões, né? Mas todos querem ter razão. É, esse é o grande desafio dos tempos modernos aí, que é convergir as razões, né? As razões têm que ser convergentes, né? Um cede de um lado, outro cede do outro, pra poder todo mundo conviver em mínima harmonia, né? É, mas o Dito como bom rabugento, ele, às vezes ele dá uma sacaneada no Neto, né? E como o Neto é muito novo, às vezes a gente não percebe certas coisas sendo muito novinho, né? Então, aí o Dito também dá uma sacaneada no Neto. Com muito amor, é claro. Amor de avô. Amor de avô. E em 2021, pouco tempo aí, alguns anos apenas, a gente tava na pandemia e você foi homenageado aqui na Câmara já pelo Dito Bendito, inclusive foi uma moção entregue pelo vereador Pedro Kawai, né? Isso. Inclusive teve uma matéria no sai da Câmara com você com máscara lá, tava aquele período de isolamento. E aí eu falo, né? Então, eu falo aqui de reconhecimento, né? Mas como que você percebe o reconhecimento ao longo desses 30 anos, né? As pessoas, como que elas veem o Dito? Qual que é esse reconhecimento, essa percepção do público sobre o personagem? Olha, eu fico feliz, primeiro, você citou as homenagens, né? Da Câmara, eu sou grato, porque aqui é a casa do povo, né? Então, é praticamente o povo, na pessoa dos vereadores, né? No caso, o Pedro Kawai, a quem eu agradeço, sempre são gentis com a gente, né? Que eles reconhecem que aqui é uma cidade que o humor, a gente respira humor também, de alguma forma, né? E eu entrei no ramo das artes gráficas pela via do humor, né? Então, até como eu falei do peixinho fazer um personagem, isso é uma coisa instintiva, porque nós respiramos um ambiente, de uma cidade ter um rio, a gente respira um ambiente que tem um humor por causa do Salão de Humor, né? Então, acho que é até natural essa nossa convivência com o humor. O caipira tem muito humor, né? Nós somos caipiras, né? Então, tem tudo a ver. Então, as pessoas reconhecem, a Câmara reconheceu, o Salão de Humor, que eu fui jurado duas vezes e cinco, seis vezes selecionado na exposição. Eu já participei de 70 exposições, muitas delas aqui, individuais e coletivas, né? E também eu já publiquei em 26 livros também, com os meus trabalhos, né? Então, o reconhecimento é local e é também nacional. Eu também participei de muitos salões Brasil afora, na Argentina. Então, o pessoal de Piracicaba vê a gente, depois de um certo tempo de trajetória, como alguém que representa a cidade, de alguma maneira, né? Então, por exemplo, ano passado eu participei do Rodízio de Cartunistas, que substituiu o Paulo Caruso lá no Roda Viva. Então, são reconhecimentos que... Que hoje tem, né? O Roda Viva tem lá como titular o Veronese. O grande Veronese, né? Que é, o Luciano Veronese. Que é, de uma maneira, um herdeiro natural do Paulo Caruso, né? Sim. Então, ele esteve nesse Rodízio e ele foi escolhido, mas ele é da região aqui. Ele também nos representa, né? Sim, claro, claro. Então, é o reconhecimento que a gente tem fora da terrinha, o pessoal da terrinha aplaude a gente. Graças a Deus, né? A gente está representando a cidade com uma arma, assim, no melhor sentido, que é o humor, né? Sim. Representar a cidade com humor, uma terra que tem um salão de humor que traz pessoas do mundo todo, agrega, né? A gente é uma cidade agregadora nesse sentido, né? Então, as pessoas aqui em Prescaba também me agregaram aos seus gostos aí, de alguma maneira, com humor, né? Perfeito, velho. A gente vai falar mais sobre isso no nosso segundo bloco. A gente vai voltar, inclusive, para falar do salão de humor. Então, eu peço aí, rapidinho, um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa Câmara Convida, o programa de entrevistas aqui da TV Câmara. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Convida, aqui o programa de entrevistas da TV Câmara de Piracicaba. E hoje eu recebo aqui o Érico San Juan, esse artista gráfico completo, aí com muita história na imprensa de Piracicaba e também na imprensa do Brasil. E por falar em imprensa, a gente vai falar um pouco também agora o Dito Bendito, que nasceu lá em 93, ele nasceu num outro contexto da comunicação no Brasil, né? Você começou em jornal, aí você tem o período ainda vindo da internet, com a internet as mídias sociais, e hoje você tem esse novo panorama da comunicação. Queria saber, assim, como que você vê, como que é o desafio de manter o humor gráfico vivo nas redes sociais e com essa conjuntura de comunicação atual? Olha, por um lado é muito democrático, porque eu conheço, por exemplo, cartunistas e jornalistas que eu não veria se a gente estivesse ainda sem internet. Um exemplo, assim, muito recente, assim, eu fiz um podcast, que eu também, como você fala, eu sou podcaster, né? Eu faço o Ilúcio Podcast na TV Metropolitana, no YouTube, toda semana. E eu fiz uma edição especial dos 30 anos do Dito Bendito. Então eu apresentei depoimentos de artistas que começaram comigo lá atrás e conheciam o Dito como você desde o começo, né? Então um deles foi o Gia Galvão, que é chargista da Folha de São Paulo. Eu conheço ele desde antes dele entrar na Folha de São Paulo como chargista. E ele conhecia o Dito porque chegava na redação do jornal Vale Paraibano, hoje o Vale, que ele trabalhou antes de ir para a Folha, ele recebia lá, os jornais geralmente recebiam jornais de muitas localidades. E para ele chegava o Jornal do Prescavo, em São Dia dos Campos. Na redação do Vale Paraibano. Então ele me conheceu pelo jornal, só que numa circunstância de ele ser chargista de um jornal, de uma redação que recebia outros jornais para eles consultarem no dia a dia, né? Então ele me conheceu assim. Ele talvez poderia ter me conhecido, por exemplo, pelo Salão de Humor de Piascaba, que é muito agregador. Só que aí tinha a questão física. O artista às vezes era selecionado, mas ele queria ver o trabalho dele exposto, ele tinha que se deslocar do lugar que ele morava para ver o trabalho dele. Então era meio desse jeito, né? A gente tinha que se deslocar. Hoje você se desloca talvez para dois passos, aí para pegar o celular e carregar ele, sabe? Então é muito isso. Então o que a internet tem de agregador, ela pode ter também a fator de dispersão. Porque tem muito conteúdo. Os jornais, os veículos, de certa maneira, é uma curadoria, sabe? Havia uma curadoria maior, né? É. Então há um filtro, que muitas vezes é questionável, é claro, né? Mas eu acho que é necessário em muitos momentos. O próprio Salão de Humor como exposição é um filtro. Porque não entra todos os trabalhos que eles mantêm, é uma seleção. Claro. Da mesma maneira que um veículo você vai ter as notícias, você vai ter uma edição. Os conteúdos todos têm um filtro. Então eu acho que falta um pouco a coisa da internet e o do filtro. O que tem de democrático tem de dispersivo. Porque também, eu sempre uso a metáfora do supermercado. Tipo, minha mãe, o mais novo, me mandava ela comprar um molho de tomate no supermercado. Só que no supermercado de hoje, são todos hipermercados, para começar, né? Aí você vai ter uma prateleira inteira de molhos de tomate, até diet tem. Então a gente se perde. É mais ou menos o movimento da internet. Então o supermercado, que se você não tiver muito bem definido a sua referência, você se perde. Até a gente que é mais seletivo, porque veio de realidades mais seletivas em termos de mídia, a gente se perde às vezes. Agora fala uma coisa para mim. Tem uma questão do jornal, principalmente, que é, eu diria assim, que é a proporção das imagens. Você pega o celular, o celular tem essa imagem aqui desse tamanho. E eu vou dizer que a maioria das pessoas usam o celular, muitos poucos vão usar exatamente o computador, a tela do computador, ou um tablet, que é um pouco maior. É mais prático o celular. Mas assim, eu percebo que perde um pouco na proporção. Você pega aquela charge, a tirinha que ela tinha, aquela proporção das três colunas, né? Tudo isso também dificulta. Você tem que mudar um pouco até o ritmo da tirinha, o ritmo da história a ser contada ali, né? A mídia, ela também transforma um pouco do conteúdo, né? Ela interfere no conteúdo, né? Você falou de tirinha, para você ver, por exemplo, no Instagram, hoje tem o formato carrossel. Que uma tirinha de três quadros, você lê quadro por quadro e vai deslocando, né? Aí é uma maneira de você transformar a narrativa também, né? Então, a mídia interfere no conteúdo. Do mesmo modo que no jornal, a tirinha você via também, praticamente, do tamanho que você vê a tela do celular. É pequenininha, né? Sim, sim. E hoje nem tem mais. De pequena ficou inexistente, em muitos casos, né? Mas, assim, para você apreciar o trabalho como forma de arte, talvez ainda a melhor maneira seja a exposição presencial. Como o Salão de Humor faz todo ano, né? Entendi. Então, mesmo você ver como você estivesse vendo numa exposição de arte, artes plásticas. A arte não deixa de ser, mas só que artes gráficas. Sim. No caso, uma exposição de artes plásticas, você vai apreciar o conteúdo e vai ver a forma, também vai apreciar a forma e a técnica. E também vai estar o original lá, né? É o original, que é uma noção que hoje, muitas vezes, o artista gráfico não tem. Que, às vezes, a gente faz lá no tablet direto. O que é original? É o print. É. E hoje se vende o print personalizado, que resgata essa noção de arte, né? Sim. Arte exclusiva, até. Sim. O arte personalizado, nem que seja só com a assinatura do artista, né? Perfeito. E dentro desse panorama todo, como que você vê o mercado para o artista gráfico hoje? Você tem um espaço grande? Você está aí há mais de 30 anos trabalhando nesse setor? Imagino que já tenha ficado milionário, já tenha comprado sua casa de praia. Tem uma plantação de um milharal no quintal da casa. Tem um milharal. Mas como que está o mercado para o artista gráfico hoje? Olha, eu acho que nunca teve... Nunca deixou a gente milionário. Mas eu acho o seguinte, eu vim numa realidade que nem existia emprego para mim. Vamos dizer que eu inventei uma demanda com a tirinha e alguém no jornal se interessou em me trazer para dentro do jornal. Porque aí eu atendi a uma demanda que existia de um ilustrador que estava saindo. E talvez, pela minha força de vontade, o pessoal confiou, apostou em mim, né? A gente sempre começa com alguém apostando na gente. Só que como o Piracicaba não existia internet nos primeiros anos de atuação minha, eu também saí do jornal uma determinada época, né? E aí eu tive que começar a inventar as minhas próprias demandas. Então, hoje em dia, esse espírito empreendedor, para usar uma palavra da moda, né? Mas que é real, né? A atitude é real, o empreendedorismo. Sim. Eu sempre tive que... Mas também não é só questão da necessidade, é da minha natureza. Você está citando o dito, mas foi também uma demanda que eu criei para o jornal. Me pediram uma tirinha, mas eu também não precisava fazer porque eu ilustrava o jornalzinho, entendeu? Só que isso acabou virando, de alguma maneira, meu carro-chefe, um dos meus carro-chefes. Foi algo que... Não foi o briefing, inventa uma tirinha tal. Não, inventa uma tirinha. Aí era comigo a criação, né? Então, demandas de sessões dentro de jornal, que é dos quadrinhos, no caso, que eu me encaixei com o dito bendito. Depois eu criei jornais de humor, que a gente pode falar depois. E também sessões de humor. E também, nos tempos da internet, eu comecei a combinar artes gráficas com comunicação. Então, por exemplo, hoje eu tenho um quadro num programa de internet, de entrevista em São Paulo, de um comunicator chamado Fernando Vítolo, que é 10 anos mais novo que eu, já é da geração internet. E ele fazia podcast, que ele não chama mais de podcast, porque ele quer ter uma densidade no conteúdo dele. Então, em vez de fazer podcast 5 horas no porão de casa, ele faz no estúdio em meia hora, com conteúdo mais denso. E ele começou a colocar colunas, colunistas, no programa dele. Então, um colunista que ele colocou foi o Euródoto Barbeiro, né? Tradicionalíssimo jornalista, criador da CBN, trabalhou no TV Cultura. O Tiago Berrache, que é apresentador da Jovem Pan News e também tem livros sobre Copas do Mundo, né? E aí, o Tiago, que eu conheci na Jovem Pan, de ter feito experiências com caricaturas no começo dos anos de internet deles, né? Eles faziam a rádio com imagem, lá por 2016, 17, né? Os primeiros programas deles foram Os Pingos nos Is, 3 em 1, que são programas da época da internet mesmo, deles entrarem na internet com imagem, né? Aí eu conheci esse pessoal lá desse tempo, mandando caricaturas de apresentadores. E o Tiago, em anos recentes, no ano passado, ele me indicou para o Fernando Vítolo, já conheci o meu trabalho. E a gente fez um quadro chamado Caricatura Também é Cultura, que eu apresento perfis de caricaturados, né? Personalidades brasileiras, atemporais. E no final, coloco lá a minha caricatura com uma citação de alguma frase de efeito, de entrevistas dessa pessoa, dessa personalidade. Então, eu apresento uma caricatura. Então, aí é um investimento de internet, né? Olha só. Então, eu fui para a internet dessa maneira também, além de fazer tiras novas, o Dito Bendito, por perfil próprio dele no Instagram. Então, combinando arte com comunicação e, recentemente, voltando para o meu veículo de nascença, né? Que é o Jornal Impresso. E agora eu vou falar sobre isso, porque é uma tradição muito grande no Brasil a questão dos jornais de humor, né? Jornais de humor gráfico. A gente tem como principal referência o Pasquim, por conta de toda a história na ditadura militar. Mas se a gente for lembrar do Amigo da Onça, que era publicado lá na Revista Cruzeiro, lá em primeiras décadas do século XX. Ou mesmo o Ovelha Negra, que também foi um jornal que marcou a época aí, embora tenha sido um período mais curto, né? Em Piracicaba, né? Você, eu me lembro que lá no Jornal Tribuna você teve a Página Rio e depois teve o Jornal Caricaras. No começo do século. No começo do século. O Caricaras, o Jornal Caricaras. E hoje você está aí com o Capial, o Jornal Capial. Capial. E temos também aqui em Piracicaba, né? A Página Calhau, que é lá na Gazeta também. Então, você tem uma grande variedade aí de publicações, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa tradição, né? E como que é esse trabalho de reunir toda essa turma para conseguir fazer essas publicações. É, eu acho legal que eu alternei fases em mostrar meu trabalho individualmente, que a gente sempre faz isso. E com reuniões, assim, de grupos para projetos, né? Então, o Pasquim, que você citou, é um exemplo. Sempre de uma maneira coletiva. Um desejo, assim, que talvez fosse o espírito da época. No caso do Pasquim, eles surgiram alternativas e viraram mainstream, né? Então, é... A gente sempre buscar alternativas. Como eu falei de inventar trabalhos, isso passa por inventar projetos, né? Então, por exemplo, a minha referência de páginas de humor, uma eu citei. Que era a página infantil, o diarinho, que eu comecei, lá no Jornal Diário. E, nessa época, existia uma página de humor que era distribuída para jornais do Brasil inteiro, que o diário publicava, que chamava-se Humor em Geral, que era feita pelo pessoal que fazia o Pasquim nos anos 80. Então, a primeira referência de humor impresso, marcante, o Salão de Humor foi como exposição. Que é o humor gráfico que veio de veículo impresso, né? Que é o humor gráfico. E aí, teve essa página Humor em Geral, que era coordenada pelo Jaguar, que era editor do Pasquim. Então, eu já tive essa referência de um espaço criado especialmente para agrupar um pessoal que estivesse na área do humor, do cartoon, né? Então, já veio daí, dos anos 80. Eu, criança, e começando com as tirinhas, já tinha essa referência. Aí que eu fui, nos anos 2000, fazer a página Rio, que foi o meu primeiro agrupamento, digamos assim, de cartunistas, que eu já fui favorecido pelos primeiros anos da internet, que ainda era discada, era meu cara. Mas eu não precisava chamar o pessoal fisicamente. Eles já me mandavam trabalhos por e-mail. Então, foi o meu primeiro agrupamento, assim, o meu projeto de imprensa agrupando essas pessoas. E depois que acabou a página Rio 2003, infelizmente é mais uma das crises do Brasil que já está acostumado, o Jornal de Prescaba não, por acaso, fez uma página de tirinhas do pessoal de Prescaba. Há cestas no mesmo dia que saía a página Rio. Não é muita coincidência. Só que, assim, eu sempre vejo isso pelo lado positivo. É, eu sou cartunista. Eu estou... A zoeira faz parte do meu DNA. A gente vai falar do... Não que seja verdade, mas... A gente está na cidade que é do Salão Internacional do Humor. Então, eu acho que a imprensa, ela tem que valorizar esse trabalho, né? E é bom que exista, tanto na tribuna, quanto no jornal, quanto na Gazeta e em outros jornais que surgirem, outras publicações que surgirem, ter humor gráfico, né? E eu acho que aí a gente acaba... A gente está quase encerrando a nossa entrevista aqui, o nosso tempo está terminando. Sim. Aí a gente entra para falar que é tudo papel do Salão do Humor, né? Eu acho que o Salão do Humor, ele tem esse aspecto na cidade, de ser o grande catalisador de toda essa turma, né? Eu acho que é uma responsabilidade da gente, como uma geração que surgiu também a partir do Salão do Humor, a gente criar projetos. Então, eu falei da página do jornal, mas eu também participei dela com o Tiriza, eu também fui chamar. Então, a questão não é ser, eu sempre ser o cabeça de projetos. É terem projetos. Eventualmente, eu vou fazer, outras pessoas fazem, mas o objetivo da gente é sempre o mesmo, né? Então, veio a Calhau, que você citou, do Erasmo Espadoto, do Alebra João e do Eduardo Grosso. O Eduardo Grosso participou do Página Rio, lá atrás, né? Dois deles, o Eduardo e o Erasmo, foram diretores do Salão do Humor também. Então, a partir... Eu também participei da primeira página Calhau. Eles me chamaram. Então, a gente nunca está fechado a participar do projeto. Não precisa ser eu o editor do projeto. Só que eu percebi que havia possibilidade de fazer um outro trabalho também, além da Calhau, né? Porque eles têm a visão deles, que é super válida, e eu tenho a minha. As visões podem conviver. Claro, com certeza. E até os artistas fazem um intercâmbio entre eles. Eles, o pessoal que publicou na Calhau, publica na Capial também, né? Que é página e é jornal, né? Nós temos a página Capial três vezes por mês, aos sábados, na Tribuna e Prescabana. E no último sábado de cada mês, a gente tem o Jornal Capial. Então, a gente amplia. Então, nós temos... Sei que não dá pra ver, mas eu trouxe pra gente ver a dimensão física, né? Então, temos o jornal, que é um tabloide, né? Que se chama. E temos a página. Então, três vezes por mês é essa página, aos sábados, na Tribuna e Prescabana. E uma vez por mês, no último sábado do mês, temos o tabloide. Então, temos dois projetos na cidade que convivem, às vezes, com os mesmos artistas e com muita gente de fora também. A gente tem uma espécie de salão de humor impresso, né? Então, é muito... Seguimos a tradição de acolher os talentos do humor de Prescabana e do Brasil e do mundo, talvez, né? Perfeito. É, que infelizmente o nosso tempo já estourou. Rapidíssimo. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Deixa aí agora, né? O pessoal quiser encontrar você nas redes sociais. Quais são os caminhos? Muito bem. A câmera é aquela. É aquela. Muito bem. Pessoal, vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba ericosanjuan, ericosanjuan, escreve, ericosanjuan, tudo junto. O meu perfil lá com as minhas caricaturas, os projetos todos. E para cada projeto tem um Instagram próprio. Nós temos o Instagram do Ilustre Podcast, ilustre.podcast, que toda quinta-feira na TV Metropolitana e Prescaba, no YouTube, temos um novo programa com uma personalidade ilustre. E o Instagram do Dito Bendito, da tirinha Dito Bendito, arroba Dito Bendito, tudo junto. E por fim, o Instagram da página e do jornal Capial, que é o arroba capial.humor. Tem os links lá, para quem não puder acompanhar a tribuna impressa, tem os links das páginas todas em PDF. Então, não tem desculpa se vocês não acompanharem o humor de Piracicaba. Érico, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Que bom. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao Câmara com Vida. Muito obrigado. Eu quase charato. Valeu. E obrigado a você que acompanhou aqui a gente na TV Câmara em mais um programa Câmara com Vida, aqui de entrevistas. Lembrando que a TV Câmara, você pode assistir ela pelo canal 11.3, em sinal aberto digital, no canal 4 da Claro Net, canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão nas redes sociais, no Facebook Câmara Municipal de Piracicaba e no YouTube TV Câmara Piracicaba. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.